Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no mês de setembro Comprei pouca coisa e também ganhei algumas coisas e achei legal compartilhar com vocês A primeira coisa que eu vou mostrar é esse macacão, ou melhor, macaquinho Que eu comprei por 20 reais, o preço normal dele era 50, ele estava na liquidação E eu achei que foi uma ótima compra porque ele tem o pano super gostoso E ele tem essa alcinha aqui que parece uma cordinha encerada também Esse na frente ele também tem esse mesmo detalhe, eu fiz um lacinho, mas vocês usam do jeito que vocês quiserem Tem esse detalhezinho de folhinha que eu achei super bonitinho Então ele é assim, ó Aqui ele tem um elastiquinho que deixa ele super cinturado assim, ó Ele fica super encinturado assim na cintura, né Tem bolsos aqui, ó E aqui o shortinho dele Ele é tamanho P Na verdade eu uso M ou G pequeno Só que ele fica bem larguinho em mim Então quem usa P tem que comprar PP A próxima comprinha é essa blusa aqui Ela é tamanho M Ela tem essa telinha aqui preta Super bonitinha, ela é super básica mesmo Eu gostei muito da estampa dela que tem essas rosas super bonitas E eu comprei com uma amiga da minha mãe que vende roupa E eu gostei bastante porque combina com várias coisas A próxima é essa saia preta Que aí no vídeo tá parecendo meio cinzenta Meio desbotada Mas na verdade ela não é Ela é bem preta mesmo E ela tem essa textura assim, ó Super legal O pano dela é bem grosso E ela é tamanho único Eu comprei numa loja que fica próxima da minha cidade, na Alcântara E eu paguei 30 reais nela Próxima é essa calça Essa calça cintura alta E eu esqueci, como tem um nome específico dessa calça Só que eu esqueci Se vocês souberem, me deixem aqui no comentário Ela tem essa lavagem escura Com esses puidinhos aqui Não é rasgado Porque eu não gosto muito de calça rasgada Até uso Só que eu não gosto muito de calça rasgada Tem só um puidinho Só pra dar um detalhe mesmo Ela é super bonita Deixa muito cinturada E atrás fica muito bonito também Veste muito bem essa calça E eu comprei tamanho 42 Ela é muito bonita Paguei 60 reais nela Na Via 13 Uma loja bem conceituada aqui onde eu moro Também comprei esse shortinho É um shortinho Parece jeans Mas na verdade ele não é jeans Ele é um paninho Esse meio grossinho Ele realmente imita o jeans Mas ele não é aquele jeans grosso Sabe? Aquele jeans que aperta Nem é pesado Ele é super levinho E na frente ele é assim Tem esses cortezinhos aqui do lado Só que ele é mais compridinho Ele não é esses shortinhos assim Mais indecentes não Ele tem esses bolsos aqui A lavagem dele é esse jeans claro Assim E eu comprei ele Paguei 50 reais nele Achei que foi uma ótima compra Porque ele fica super soltinho Aqui na frente Aqui ele fica meio Um saquinho assim mesmo Não incomoda Não aperta nem nada Aqui ele é um elástico E tem esse coisinho aqui pra amarrar Eu achei uma ótima compra Tô usando bastante ele Adorei Porque não marca Não aperta nem nada É... A próxima foi Eu ganhei da minha prima Tamires Foi essa calça aqui É uma legging na verdade Tem essa textura aqui Metalizada do lado Esse detalhe Ai, desculpa gente Tem esse detalhe aqui Metalizado Tá vendo? Super bonito Que dá um toque super especial Na calça Ela é bem assim Parece ser bem apertada Mas depois no corpo Ela fica super bonita Não aperta nem nada Adorei A próxima é essa sandália Que eu comprei na... Deixa eu comprar essa sandália Ah, comprei na de Santini Ela foi 70 reais E ela é muito bonita É um dourado assim, ó Meio envelhecido Ela é muito bonita Tem esse detalhe aqui No salto-salto Ele é grosso Não é tão alto E tem esse detalhe assim Tipo um pano aqui Também com brilhinhos Olha Ela é muito bonita Tem essa pedraria aqui na frente Eu uso tamanho 34 Meu pé é muito pequenininho A próxima comprinha É esse porta-retrato aqui Que na verdade nem foi uma comprinha Que eu ganhei Foi meu marido que me deu Aqui somos eu e ele Eu e meu marido Pra quem não sabe Nós somos casados há 7 anos E ele comprou esse quadrinho aqui Também lá onde eu falei pra vocês Eu comprei as roupas Lá em Alcântara É super bonitinho Parece um iPhone, olha Ele é muito diferente Muito fofo Daí quando meu marido viu ele Ele quis logo comprar Porque é muito diferente Eu adorei Minha mãe foi num sítio Chama-se Tio Jonosaki Então ela trouxe essa lembrancinha pra mim Que eu amei Que é um reloginho Em formato de violão Olha que gracinha Uma graça, adorei Tem essa partitura aqui atrás Super bonitinho Dourada Olha Muito bonitinho Obrigada, mames A próxima é esse monopode Eu ainda não tinha esse monopode, gente Comprei faz pouco tempo Faz uma semana eu acho Que eu comprei esse monopode E ele é lilás Que é a minha cor preferida Lilás E ele vem com esse controlinho aqui Branco, ó Que conecta aqui com o celular No bluetooth e tal Se a gente já conhece Então Não preciso explicar Porque eu acho que só eu Não tinha isso Mas agora eu tenho Então Super legal Foi 20 reais Comprei lá no Rio A próxima é esse joguinho aqui Conjuntinho Pack Não sei De Lencinhos demaquilantes Eu comprei na Renner Foi 19,90 Nessa promoção Que eles estão tendo Que é 3 por 19,90 Na verdade Na verdade Eram 3, né Porque só tem 2 Que eu já estou usando 1 Ele é muito bom Tira muito a maquiagem Assim, muito rápido Você não precisa esfregar Fica com o rosto todo vermelho Pra tirar a maquiagem Porque ele limpa muito rápido É um realmente muito bom Você nem sim Recomendo Beijo na Renner Podem ir lá comprar Outra comprinha Foi esse óleo aqui De Esse óleo corporal Gente Que óleo Nossa Ele é muito perfumado Muito perfumado Nossa Muito perfumado E ele é da Jequiti Olha Ele é da Jequiti Chama Eu Desperto Jabuticabas com açúcar Na época Eu paguei 20 reais nele Quando eu comprei Na época Um mês atrás Eu paguei 20 reais nele Quando eu comprei Agora eu não sei Quanto que tá Não sei se o valor normal dele É 30 reais Eu não sei Eu sei que é muito bom Só que pra quem não gosta De coisa doce Não recomendo comprar Porque ele realmente É muito doce E o cheiro dele é muito forte E fica mesmo Ele não sai Ele fica até você tomar banho Até depois que você tomar banho Ainda fica um cheirinho Porque ele é muito bom Muito bom mesmo Eu recomendo Outra coisa da Jequiti Que eu comprei Foi esse Foi esse perfuminho aqui Bem me quer com magia Ele é uma miniatura E ele é bem cheirosinho Assim Bem cheirosinho Uma Del Colônia Foi 10 reais Eu paguei 10 reais nele Quem compra a Jequiti Ou quem já viu Sabe que essas amostrinhas São bem baratinhas Mas ele é um perfume Super fresquinho Pra você usar em casa Pra você usar Se você não quiser Botar um perfume muito forte Pra ir Sei lá Buscar seu filho na escola Ou ir ali na padaria Você coloca ele Porque ele é super fresquinho Porque ele é super fresquinho Ele não incomoda Quando você coloca no corpo Não fica que lixeiro forte Você fica Chega a dar alergia Muito bom Paguei 10 reais Na Jequiti Comprei também Esse perfume aqui Que é Da O Boticário O nome dele é Lily Vou aproximar bem aqui Pra ver se dá pra vocês verem Não dá É Lily Da O Boticário Eu gostei dele Porque ele é Muito bonito Além dele ser muito bonito Ele é muito cheiroso Nossa Que perfume é esse, gente? Ele é muito cheiroso Muito bom Nossa Muito bom Muito bom Só que ele é um perfume Bem forte Mas pra você usar de noite Porque Esse perfume de dia No calor Então, nossa Deve ser horrível Mas Assim, a noite Não tá fresquinho Assim Ele é um perfume Bem forte Bem gostoso E ele é bem bonito Bem legal Porque ele tem esse Borrifadorzinho Aqui, ó Que ele é Parece aqueles perfumes Antigos, né? Que usavam antigamente Então ele é bem elegante Ele é bem bonito Inclusive pra deixar Em cima da penteadeira Assim, enfeitando Ele é muito bonito Eu paguei 150 reais nele E a próxima E última comprinha Foram esses Amarradores De cabelo Que é uma comprinha Meio significante Mas, né? Como foi comprinha Eu resolvi mostrar Que são esses Amarradores De cabelo Aqui São muito bons Porque você Às vezes quer Amarra o cabelo Você não sabe Onde está Ou nada Você pega O banho de cabelo Pronto Então é bom Deixar espalhado Pela casa Pra onde você tiver Você já pega um E pronto Amarrar o cabelo Paguei 6 reais Nesse monte Nesse monte Lá na Renner Também No mesmo dia Que eu fui comprar Esses demaquilantezinhos Ali E o batom Que eu estou usando É esse daqui Que é o Boca Boca raso Da Natura Faces Ele é muito bonito Eu estou adorando Usar ele Ó Deixa com o bocão Mesmo Muito bonito E esse brinquinho Aqui gente Que coisa linda Eu amei Esse brinco Ele Comprei ele lá No Rio Ele foi Bem baratinho Mas ele é muito lindo Ele parece uma joia Parece uma esmeralda Mesmo Tem essas pedrarias Aqui ó Super bonitas Ó Como é chique Cara da riqueza Só que não né Bom gente Essas foram as chomprinhas Vou acumular mais coisas Pra fazer um próximo vídeo Pra vocês Se vocês gostaram Do meu vídeo Dê um like Pra me ajudar A divulgar Compartilhe nas suas redes sociais Deixem aqui Seus comentários Suas dúvidas Ou alguma dica Pra mim É Se vocês quiserem Sugerir vídeos Também Que vocês queiram assistir Podem comentar aqui Que eu vou sempre Responder vocês Tá bom Então um super beijo E até a próxima Tchau